Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o MySQL, o que a Oracle tem de novidade no MySQL. Deixa eu me apresentar rapidinho aqui para vocês. Bom, meu nome é Herbert Menezes, eu sou arquiteto de soluções de MySQL dentro da Oracle. Além disso, eu tenho 20 anos trabalhando com desenvolvimento, trabalhei muito com desenvolvimento de sistemas embarcados, codifiquei muito, fui gerente de projetos, gerente de programa. Quando o Silvio falou aqui da parte de Agile com o vice-presidente tomando decisão, eu já passei por isso na vida, me arrepiei. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o MySQL. E galera, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem aqui usa ou já utilizou o MySQL em algum projeto na faculdade alguma vez? Legal, tem bastante gente. Só que eu vou mostrar para vocês que todos vocês usaram de alguma forma. O MySQL é... Aqui. O MySQL é o banco de dados de código aberto mais popular, mais utilizado no mundo. Então, mesmo que de alguma forma você não tenha codificado nada em cima de MySQL, você já usou Netflix, você já usou Uber, tá? Então, a gente tem... todo mundo aqui já usou o MySQL de alguma forma, tá bom? E o MySQL, ele é base de várias arquiteturas. Então, quando a gente fala em LAMP, Django, Java, tudo isso tem interação com o MySQL. Então, é muito comum a gente ter o MySQL como repositórios de dados, tá? E a Oracle. Dentro da nossa nuvem, dentro da OCI, a gente entrega um serviço gerenciado de MySQL, baseado no MySQL 8, que é a última versão do MySQL, tá? Inclusive, pessoal, se vocês usam o MySQL, versões anteriores 5.6, 5.7, eu recomendo que vocês façam atualização. Então, como eu estava falando, eu recomendo que vocês atualizem, tá? Porque o Banco 5.6 é um banco que a gente já aposentou e o Banco 5.7 vai ser aposentado em outubro de 2023, tá? Então, a gente não está lançando mais nada, nenhuma nova funcionalidade para esses bancos. E na Cloud da Oracle, você tem a opção de usar o banco no formato stand-alone, em alta disponibilidade e o HeatWave, que é o que a gente vai conversar hoje, tá? O HeatWave, pessoal, ele é um motor de MySQL que roda em Cloud. Ele é um motor de alta performance. E ele veio para fazer com que o MySQL, você consiga rodar tanto as suas cargas transnacionais, como suas cargas analíticas e também modelos de machine learning em uma única ferramenta. Então, a gente consegue hoje, usando um único banco de dados, você ter as suas aplicações de e-commerce, plataformas sociais, o que vocês mais puderem imaginar. Usando o MySQL como repositório, trabalhando com dados do MySQL, você consegue conectar elas a aplicações analíticas, para você fazer uma análise legal desses dados e também criar modelos de machine learning, modelos de predição de dados, modelos de classificação de dados, modelos de forecasting, de séries temporais. E ontem, foi anunciado lá na Califórnia, a gente teve uma SQL Summit, e a gente anunciou também dois novos recursos para a parte de machine learning. A gente hoje também consegue trabalhar com algoritmos de recomendação e também com algoritmos de... Ah, me fugiu a memória aqui. Mas a gente lançou uma coisa nova agora. Foi lançado ontem. E vamos lá, vamos ver como que é que esse cara vai funcionar. A gente está com uma evolução muito grande desse motor, desse heatwave. Então, a gente começou com ele em 2020, depois a gente entrou com a parte de autopilot, fizemos toda essa parte de introdução da machine learning, e hoje também o heatwave é uma ferramenta multi-cloud. Então, você consegue rodar o heatwave em várias nuvens. E como eu falei, ele é um motor, ele trabalha de maneira clusterizada, e esse meu cluster pode ter de 1 até 64 nós. E também a gente tem o que a gente chama de autopilot. A gente tem dentro do banco, dentro desse motor, algoritmos com inteligência artificial que aprendem como você executa suas queries. E à medida que você vai executando as suas queries, a gente vai alterando o plano de execução daquela query para ela ter melhor desempenho. E aqui a gente tem um exemplo disso. A gente conseguiu comparar o desempenho. Então, ali na direita de você, a minha direita aqui, a gente vai ter um banco MySQL rodando com o motor do heatwave habilitado. E aqui à minha esquerda, eu vou desabilitar o motor do heatwave. E eu estou rodando na mesma máquina, na mesma query. Vocês vão ver daqui a pouco a diferença de desempenho. Então, aqui eu estou avaliando que todas as tabelas que eu quero usar estão carregadas na memória do heatwave, estão dentro daquele cluster. Tá bom? Eu agora aqui na seção da esquerda, eu desliguei o uso do heatwave. E eu vou executar uma query aqui. Eu vou selecionar o banco de dados que eu quero trabalhar. Isso aqui é uma base de dados com informações sobre viagens de avião feita em aeroportos nos Estados Unidos. Então, eu vou submeter a mesma query para o mesmo banco de dados. O heatwave já me respondeu essa query em 230 mil e segundos. E o INODB, o motor padrão do MySQL, ainda está pensando. Essa query aqui retorna para a gente a idade média e a quantidade de passageiros que voaram nessas companhias aéreas aqui. Então, é muita performance, é muito desempenho que a gente consegue entregar usando o heatwave. Tá bom? E por que que hoje machine learning é importante? A gente tem trilha de machine learning aqui. Bom, 50% das organizações querem ter respostas mais rápidas. Isso faz com que eu fique à frente dos meus competidores. Certo? Dois terços dessas empresas reportaram que tiveram redução de custos quando adotaram algum tipo de ferramenta de machine learning ou alguma coisa ligada à inteligência artificial. E, por fim, 75% das organizações disseram que vão adotar alguma coisa de machine learning em 2024. isso de acordo com o Garker. Tá bom? E hoje, é muito comum, quando eu vou fazer ciclos de machine learning, vou desenvolver algo ligado à machine learning, eu tenho meu banco de dados com meu repositório de dados, vou usar ferramentas de modelamento, vou usar ferramentas para fazer análise de dados, fazer a limpeza desses dados, escolher algoritmos para depois eu conseguir usar o machine learning. A nossa proposta com uma SQL é que você faça isso tudo dentro do seu banco de dados. A escolha do algoritmo, a limpeza desses dados, a ordenação, a organização desses dados, quem faz é o próprio motor do banco de dados. É o nosso motor de machine learning que faz para você. Então, eu tenho as minhas tabelas, com todos aqueles dados que eu quero trabalhar, e eu simplesmente digo para o motor fazer o seguinte, olha, está vendo essa tabela que tem aqui? Eu quero que você ache o melhor algoritmo de classificação de dados da seguinte forma, essas colunas da minha tabela são, é o que você vai usar como informações de entrada, e essa coluna aqui é a coluna que eu quero que você faça a classificação. Então, com base nisso, ele vai fazer uma análise da sua tabela e vai criar, e vai escolher o melhor modelo para você e vai deixar um modelo de machine learning pronto para você usar. E aí, se você quiser fazer uma nova classificação de dados, em cima desse modelo que já foi treinado, você simplesmente chama uma função, fala, olha, esses são os parâmetros de entrada, me diga qual vai ser a classificação. Então, por exemplo, o dia de amanhã vai ser quente ou frio, por exemplo. E eu posso fazer isso para regressão de dados, eu posso fazer isso para previsão de séries temporais, e agora também esses algoritmos novos que a gente lançou ontem. Tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui, que é a Tetris. A Tetris é uma empresa brasileira, foi uma das early adopters do Heatwave. A Tetris é uma empresa que trabalha com análise de marketing digital. Então, os clientes da Tetris fazem marketing digital em N plataformas, e a Tetris faz uma análise, dizendo qual foi a efetividade daquela campanha. E quando a gente começou a trabalhar com eles, como eu falei, eles foram os early adopters do Heatwave, eles rodavam tudo em Aurora e Redshift, e parte das coisas em BigQuery, e usando o Heatwave a gente conseguiu acelerar muito a entrega deles. Queries que rodavam em minutos, a gente passou a entregar essa mesma query em milissegundos, e eles tiveram uma redução de custo da ordem de 50%. Hoje, a gente está trabalhando em um projeto junto com a Tetris, e eu trabalho diretamente nesse projeto junto com a Tetris, com o motor de machine learning também. Porque agora a gente está fazendo o seguinte, além de fazer análise, a gente está criando um produto novo para a Tetris, que ele vai conseguir dizer para o cliente dele a seguinte resposta. Se você desenhar vários cenários, e a gente consegue dizer, olha, se você fizer uma determinada campanha em uma plataforma X, em tal horário, o público que você deve atingir é esse público. Sei lá, são meninas de 18 anos de idade, por exemplo. Então, com algoritmos de machine learning, a gente está gerando hoje para a Tetris um novo produto que eles vão conseguir usar para orientar os clientes dele de qual é a melhor plataforma para fazer propaganda, para fazer algum tipo de marketing totalmente direcionada para o público que eles querem atender. Então, é um trabalho bem legal que a gente está fazendo hoje com a Tetris. E hoje, não é novidade para ninguém, a gente move uma quantidade de dados absurda, a gente gera muito dado. Então, o Instagram, por exemplo, ele recebe 65 mil fotos por minuto por dia. E isso faz com que a gente tenha possibilidades imensas para trabalhar com data lake. E esse é o futuro do HeatWave. Hoje, já rodando em beta, a gente já tem a capacidade de trabalhar transnacionalmente com o InnoDB, consigo rodar analytics e machine learning usando o HeatWave, e o nosso próximo passo agora com o HeatWave, isso já está em beta, é trabalhar com data lake. Então, a gente vai conseguir usar uma SQL para ler direto conteúdos de arquivos CSV, arquivos parque, ou arquivos diretos que venham do Redshift ou de um Aurora, que estejam armazenados dentro de um repositório de dados dentro da nuvem da Oracle. Então, você vai conseguir fazer uma query dentro do teu banco, e ele vai buscar essas informações dentro do Object Storage. E com isso, a gente entrega uma solução de LakeHouse. Então, esse é o futuro que está na cara do Gol já. Isso está em beta. A gente já tem alguns usuários trabalhando com isso. E em breve, isso vai estar disponível para todos nós. Está legal? E como eu comentei, hoje, a Oracle tem uma estratégia multicloud muito grande, e o HeatWave, você pode rodar ele, além da OCI, você pode rodar ele também dentro da AWS e dentro da Azure. Então, se você, por alguma razão, você quer usar bancos de dados Oracle, dentro da AWS ou dentro da Azure, você tem essa possibilidade com o HeatWave. Está legal? Então, a nossa estratégia multicloud é bem forte. Finalizando aqui, galera, fica o convite para fazer um trial da nossa nuvem. Hoje, lá no nosso stand, vocês conseguem fazer um trial com R$ 2.500. É bastante grana, dá para testar muita coisa. O HeatWave faz parte também da suite de ferramentas que você consegue usar. Na verdade, com o trial, durante 30 dias, você consegue usar todas as ferramentas da Oracle. E, galera, estamos à disposição de vocês. A gente está ali no stand da Oracle. Conte com o nosso time de MySQL. A gente está aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Seja para o banco on-premise, seja para o banco em cloud. A gente está à disposição. Eu e o Murilo, também aqui do meu time, a gente está aqui no stand da Oracle. Vão lá, visitem. Vem lá o nosso simulador de Fórmula 1. A gente está, no final do dia, os três melhores ganham um prêmio. Então, sinta-se à vontade. E, galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Bom TVC para todos.